Olá galera, vamos lá Esse próximo vídeo eu vou estar passando Se você está assistindo esse vídeo de primeira Vê abaixo desse vídeo aí, clica em sobre E em mostrar mais E tem os vídeos aí Anteriores que eu estou passando assim Quadrado de Sol de maneira fácil, então vamos lá Como essa corda aqui é Ré aguda E essa aqui também é Ré grave O que você faz aqui, ó Você pode estar tocando embaixo ou tocando Sol aqui também, ó Entendeu? Você pode estar fazendo isso aqui, ó Então eu vou passar um exercíciozinho aí Pra você que já está treinando esse quadrado Ó, você está tocando aqui, ó Vamos botar, você pode fazer do dedo 3 e usar o 4 aqui embaixo Ou se fica mais fácil, você coloca o dedo 2 aqui Quarta corda, quinta casa E o dedo 3 aqui embaixo, mesma casa dele A primeira corda, ó Ó E depois você colocou aqui o Mi com a sétima Pode bater assim, ó Ou se não, deixar ele aqui e bater aqui com o terceiro O dedo 3 aqui, ó Se não Você que sabe Depois eu vou bater no Lá menor aqui, ó O terceiro dedo bate aqui no Mi Na primeira corda e segunda casa Depois quando você bota o Ré com o sétima Você pode, ó Mesmo com o dedo 3 aqui, ó Ou bater aqui e deixar esse dedo aqui, senão tirar Ó Ou senão Ó Tira só esse Às vezes vai sair outro dedo e sair Mas isso aqui é um exercício Vai ficar assim, ó Com o dedinho, usa o dedinho aqui embaixo que é melhor Fica mais fácil, de novo Então você pode estar aqui no Mi Colocar o segundo dedo aqui embaixo, na mesma direção Primeiro acordo e segunda casa Ou senão deixar ele aqui e usar o terceiro dedo Entendeu? Sempre você, quando colocar o dedo, você faz assim Dá um pra baixo E outra pra baixo com ele solto Ó Ó Ó Ó pra baixo Depois tira Outra pra baixo Pra baixo Coloca Tira Outra pra baixo Coloca aqui o dedo aí, pra baixo Tira Outra pra baixo E aí Coloca o dedo Fica assim, ó Aqui você pode segurar ou não? Ó Não tem problema tocar e tirar Porque aqui é o próprio ré do acorde Ré com sétimo Então um exercíciozinho pra você já estar Desenvolvendo aí A mão direita e a mão esquerda Pra poder estar avançando Em batida E acordes mais Um pouco Menos fácil Bons treinos, galera Abração Bons treinos Bons treinos